de Porto Belo Golf Resort, o condomínio com o primeiro campo de golfe oficial iluminado do Brasil em Porto Belo, Santa Catarina, junto às praias maradona do condomínio aeronáutico Costa Esmeralda. O Top Golf Show está no ar. Hoje falaremos de viagens especiais. Vamos entrevistar Fábio Silberberg, grande tenista e agora também bom golfista. Ele já está aqui no nosso estúdio digital. O Destino Golf visita a Escócia e vai apresentar o Royal Tron Golf Club. Já no Golf News e o Golf Feminino, os destaques do que está acontecendo no mundo do golf. E fechando o programa, a história do golf. The Open Championship de 1895. John Harry Taylor bicampeão e desta vez em St. Andrews. O TGS está começando. Beleza, como estamos? Tudo bem por aí? Tudo bem. Vamos apresentar o nosso convidado, o Fábio Silberberg. O Fábio é paulistano, é ex-tenista profissional. Como juvenil, foi o número 6 do mundo. E como profissional, esteve entre os 190 melhores do mundo no ranking da ATP. Jogou inúmeros eventos do circuito, inclusive alguns grandes lances. Tem vitórias sobre Guilhermo Villas, Tim Herman e Fernando Meligene. Defendeu as cores do Brasil também na Copa Davis. Hoje, ele é empresário, fundador e CEO da Faberberg Tour Experience, empresa especializada em experiências nos maiores eventos esportivos do mundo. Fábio, querido, seja muito bem-vindo à sua saudação inicial. Diga lá. Muito obrigado, Padula. Um grande prazer. Graças, Juraci e Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado aqui, em meio a expertos de golfe. Eu, né, invadindo aqui a praia de vocês. Mas estou chegando. Estou chegando aí como golfista também. Boa. Aliás, eu fiquei sabendo que você joga no Vila da Mata também, além do São Fernando, é verdade? Também. Eu tenho mais tempo de Vila da Mata. Foi onde eu, de fato, me engajei com o golfe. O clube, eu comprei um terreno logo no lançamento e tive a sorte e o privilégio de jogar lá no Vila da Mata por alguns anos. Mas hoje, devido à minha mudança de endereço, eu morava em São Paulo, aí eu jogava na Vila da Mata. Hoje eu estou morando no condomínio São Fernando, o que me deu a oportunidade de também ficar sócio do São Fernando Golf Clube, clube espetacular. E eu acho que é muito privilégio você ficar sócio de dois clubes de golfe aqui em São Paulo. Então eu tive que optar. E pela facilidade, obviamente, estou dentro do condomínio, de frente para o campo. Que pena que está de noite, se não eu mostrava o meu visual aqui, a vista impressionante e maravilhosa que eu tenho aqui do clube. E sou sócio novo, ainda fazendo novos amigos, ainda aprendendo os caminhos e os lais do campo, mas estou aqui no São Fernando. Boa. Também chama a querida Grace, que fez a apresentação para a gente. Querida, como estamos? Boa noite. Estamos ótimos. Boa noite, Padula. Boa noite, Jiracy, Ricardinho. Fábio, boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Grace. Beleza. Também chama a Juracy, que está falando conosco de São José dos Campos. Boa noite, Jiracy. Como estamos? Diga lá. Estamos muito bem. Boa noite, equipe Talk Golf Show. Graça, Ricardo, Padula. Bem-vindo, Fábio. Bom programa a todos. Bom programa, obrigado. E por fim, chamo o paulistano que mora do outro lado do rio. Hã? Hã? Ricardinho Dantas. Como estamos, Ricardinho? Diga lá. Boa noite, Padula, Graça, Juracy. Fábio, que honra estar com você aqui. Hoje o programa promete. Estou do outro lado do rio, mas hoje não choveu. Clima ameno, né? Pouco penilongo. Vamos. Boa aí, cara. Então tá bom. Vamos para o nosso primeiro quadro, que é bem bacana. Vamos lá. Olá, Fábio. A primeira pergunta é minha. É uma honra, é um prazer entrevistá-lo. Fábio, você foi um grande tenista brasileiro, um ícone do esporte brasileiro, muito conhecido. Fala para a gente como foi a sua transição do esporte para ser empresário. Como que foi isso, para a área empresarial? Muito obrigado pela apresentação, né? Hoje a gente tem ícones de verdade aí, né? Depois se veio o Google, o próprio Meligeni, grandes tenistas. A história do tênis no Brasil é muito rica, né? E eu tenho o privilégio de participar, de ter participado também dessa história com grandes jogadores. E a transição, para mim, ela não foi muito fácil, porque eu parei de jogar tênis profissional cedo. Eu tinha na minha cabeça que eu precisava ter conquistas, né? E precisava realmente realizar coisas. E eu, com 26 para 27 anos, decidi parar. Hoje, todas as pesquisas dizem que você atinge o seu auge. Você vê no ranking da ATP, os jogadores atingem o seu auge com 26, 27 anos. E, obviamente, sem contar os grandes fenômenos aí, que a gente também tem a oportunidade de acompanhar. Nadal, Federer, Djokovic. Mas eu parei cedo, né? Mas eu até encontrar meu caminho, demorou um pouquinho. Mas eu, graças a um pouco de sorte, um pouco de visão e coisas, né? O trabalho que a gente faz, eu tenho o privilégio de continuar envolvido com o esporte, né? Eu comecei oferecendo experiências em grandes eventos de tênis. Mas comecei com um evento por ano, dois eventos, foi subindo. De repente, né? Essa ideia, né? De fazer uma viagem a um destino incrível e colocar a emoção do esporte envolvida. Quando eu estava muito bem conectado com o tênis, né? Com as organizações, os grandes eventos. Isso teve um grande sucesso. Então, a nossa empresa, a Faberg Tour Experience, ela foi pioneira nessa área de turismo esportivo, vamos dizer assim, em alto padrão. E depois de alguns anos, eu formando uma clientela e querendo também satisfazer o desejo das pessoas que queriam participar e sentir a experiência em outros eventos. Aí eu comecei a abrir, comecei a fazer futebol, comecei a fazer Super Bowl, comecei a fazer Fórmula 1, basquete. Obviamente, o tênis é o meu core business, né? A gente tem muitos eventos de tênis no nosso portfólio, grandes eventos. Mas a nossa proposta com essa visão que eu tive era sempre oferecer a melhor experiência. Agora, o golfe entrou muito forte na minha vida pessoal. Estou completamente apaixonado, mesmo que eu fiquei seis meses parado por uma lesão no ombro, né? Que eu falei, eu vou diminuir o tênis e aumentar o golfe. Pá, machuquei o ombro. Mas eu estou jogando. E assim, o golfe, todo mundo, o golfe é menos radical, né? Porque eu sou canhoto. Eu sacava forte, tinha até um estilo meio agressivo, mas nunca tinha machucado o ombro. E no golfe eu fui e machuquei o ombro. Mas, enfim, estou de volta e tenho feito bons amigos, boas parcerias. E eu vejo com... Sabe, fiz algumas visitas, a gente pode falar isso daqui a pouco, mas eu estou com projetos, eu acho que vão ser grandes projetos, grandiosos aí para envolver o golfe e os amantes do golfe, que eu me incluo hoje, né? Que esporte apaixonante esse, né? Como mexe com a gente dentro do nosso portfólio de experiências. Fábio, você já falou um pouquinho da sua empresa especializada em eventos esportivos, né? Já falou mais ou menos em que esportes que você atua. Mas quando você teve a ideia mesmo, você estava jogando ainda? E daí teve algum evento que você falou, ah, eu vou fazer melhor? Como é que foi? Na verdade, não foi uma ocasião assim de caso pensado. O que aconteceu, né? Eu parei de jogar e fui buscando caminhos, virei treinador, comecei a organizar eventos, organizava um simpósio de tênis, trazia grandes nomes como treinadores, preparadores, pessoas relevantes do tênis. E eu comecei a representar uma academia de tênis que, na época, era uma das mais importantes, chamada Academia Sanches Casal. Ela ainda existe. Não sei se vocês lembram do Emílio Sanches, irmão da Arantia Sanches, família Sanches, também tinha o Javier Sanches. Enfim, eles tinham uma academia em Barcelona, na qual, quando eles inauguraram, o Emílio me convidou para ser o representante no Brasil. Aí, durante dois anos, eu comecei a levar crianças, fazerem recursos nessa academia. Só que eu via que, quando eu estava tratando com crianças, o meu maior relacionamento era com os pais das crianças, que se envolviam muito, perguntavam muito. E eu falei, preciso fazer alguma coisa para esses pais também. Aí, eu combinei lá com o Emílio, a gente escolheu um evento que tem em Barcelona, que é um ATP 500 excelente. E aí, eu montei um pacote super VIP. Nesse pacote tinha ingressos de primeira fila, um acesso à área privada, onde tinha acesso aos jogadores, uma área de hospitalidade. Aí, a gente fez alguns passeios pela cidade de Barcelona. Inclusive, nesse primeiro, eu tive a sorte de também estar numa época de Champions League. Eu coloquei um jogo da Champions League. Eu consegui juntar 20 pessoas de relacionamento, pessoas que eu conhecia, que chamaram amigos, e eu levei 20 pessoas. Eles jogavam tênis de manhã, iam assistir o torneio à tarde e alguns dias livres e faziam esses passeios. E, quando terminou, eu falei, o ano que vem, acho que se for um sucesso, eu posso fazer de novo. Mas acabou esse evento, as pessoas começaram a me chamar meio de lado, começaram a me ligar e falar, Fábio, eu gostei muito. Você poderia fazer o mesmo para Roland Garros? Gostei muito. Eu gostaria de fazer a mesma programação para Miami. E, na hora que eu percebi, inclusive, as pessoas que estavam nesse grupo, tinham grandes empresários, o Klaus Gerdau, o Johan Peter, Nelson Sirotsky, o Ayres da Cunha, que ainda era vivo, o dono da Blue Live. Grandes empresários que têm condições de realizar experiências incríveis, mas eles gostaram tanto do que eles participaram. E eu, só era eu a empresa, não tinha mais ninguém, não tinha nem... Desde a preparação, a entrega, eu participei de tudo. Eu falei, eu acho que eu agradou. Eu acho que tem um negócio. Se essas pessoas precisam desse serviço, eu acho que eu tenho um caminho. E foi aí que eu falei, eu vou explorar outros eventos, eu vou começar a criar um calendário e vou começar a divulgar. E deu certo, a quantidade de eventos foram aumentando, ano a ano, o público foi aumentando e, de fato, esse tipo de experiência e serviço para deixar que as pessoas não se preocupassem com nada e a gente criasse os caminhos e os acessos foi muito bem recebido e com exclusividade, porque não tinha nenhuma outra empresa que fazia isso. E, assim, foi crescendo. E aí a gente começou, obviamente, a contratar e criar outras... um atendimento mais completo, enfim. Mas eu continuo participando bastante de todos os processos. muito bom. Parabéns pelo visionário aí, Fábio. Obrigado. E, sem querer, querendo, vai, deu sorte, trabalhamos bem, tinha bons amigos e bons parceiros fanáticos e apaixonados que realmente gostavam do que estavam vivendo e, de fato, acabou dando certo. É isso aí, a sinergia deu certo aí dos amigos e parceiros. Fábio, você já falou que esses eventos abrangem todos os esportes. Também abrange as Olimpíadas e grandes majors de golfe? Então, Olimpíada, Copa do Mundo, sim. Inclusive, fizemos um... A gente sempre procura a melhor experiência, a gente faz projetos, inclusive atende amigos, famílias, enfim, em grandes projetos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Estou levando um grupo agora para Monte Carlo, no começo de abril, para fazer uma comemoração de 70 anos, o aniversário de um dos participantes. Está indo com 26 amigos. Uma programação completa. A gente vai fazer passeio de barco, vai fazer uma atividade numa academia grande que tem perto de Monte Carlo, muito famosa também. Aí tem a experiência no evento, joga a tênis, enfim. Maravilhoso, tudo completo. Agora, é o golfe. Vai, vamos lá falar de golfe, que é o nosso objetivo aqui. Bem, sinceramente, eu montei esse ano um pouco tarde uma experiência para o Masters. Ai, meu Deus. Eu tive amigos também que avaliaram, olharam. Tenho os caminhos. Eu tenho, inclusive, com toda a logística, mas ficou muito em cima. E a gente decidiu falar... Não, até tinha um grupo aqui do São Fernando se mexendo, mas um dos líderes do grupo acabou que não poderia ir. e todo mundo decidiu. Vamos fazer com calma para 2024. Então, o Masters, que é o... Vamos assim, é o máximo do golfe. Me permite usar o Wimbledon do golfe, né? Ou talvez o Wimbledon é o Masters. O Grand Slam. A gente pode usar para uma ou para outra o Grand Slam. Vai acontecer em 2024. Eu tenho alguns projetos especiais de grupos de amigos querendo fazer viagens dedicadas. Então, a gente escolhe um campo porque eu percebi uma coisa que, enfim, vocês sabem, mas eu, novo aqui, não tão novo mais, mas o golfista, ele precisa jogar. Mais do que assistir. É, meu chapa, exatamente. Ele precisa jogar. Então, o jogar é tão importante quanto ou mais importante do que assistir. Então, a logística é para um grande evento lógico. Eu fiz o The Open, o 150, que foi em St. Andrews, tive clientes lá, já trabalhei e fiz, mas sob demanda, individualmente, fui atendendo o caso do West Open quando foi em Pebble Beach. Enfim, algumas coisas muito bacanas individualmente, mas aberto, assim, por adesão, vamos montar um grupo, essa pessoa pode entrar. Então, isso... Não sei se vai dar tempo para alguma coisa no segundo semestre, mas definitivamente em 2024 a gente está estruturado, pronto, o Masters já está pronto, só faltam alguns ajustes agora. A gente, com o tempo, vai conseguir colocar as pessoas ainda com uma logística melhor, porque a logística no Masters, assim, ela é difícil, porque é um evento muito grande em uma cidade muito pequena e muito longe de tudo. Então, não é um, sei lá, um evento em Nova York, nem em Londres, nem em Miami, que nem em toda aquela... Não, esse é o campo que você escolheu, porque o The Open de 2024 vai ser no Royal Tron, que é o major mais antigo do planeta. aliás, é o esporte mais antigo do planeta. Futebol, tênis, não tem torneio mais antigo que esse. Entendeu? Sim, impressionante. Não, eu fiquei... Eu acompanhei de longe, não estive... Normalmente, eu acompanho nossos clientes de perto, mas quando tem pouca gente, de fato, a gente tem alguém... Eu tinha uma pessoa no evento, um parceiro, que comandava e cuidava, dos nossos clientes, tinha área de hospitalidade, foi espetacular. Enfim, e é aquilo que a gente vê, que a gente gosta, eu já me incluo nisso, falando de golfe. Então, respondendo resumidamente, eventos de golfe no forno, e com o maior prazer de poder estar e entender a paixão do golfista, que só assistir não é suficiente. A gente vai levar para os melhores campos também. Boa. Tem jeito de fazer o povo poder jogar no Augusta? Não. Seria maravilhoso, não é? É, mas não... Acho que tem que ser numa outra época. Sabe que eu vou te falar uma coisa. No Augusta é difícil, mas no meio da pandemia, na hora que estava tudo... Obviamente, o nosso mercado parou totalmente. Eventos esportivos, viagens internacionais, enfim. Mas em julho de 2021, eu fiz a minha quarentena no México e fui para os Estados Unidos fazer algumas reuniões. E uma das reuniões que eu fiz foi lá no The Players, foi com o diretor do torneio do The Players, que, por coincidência, já foi vice-presidente da ATP. Ele é brasileiro, brasileiro, eu tenho um relacionamento com ele de, sei lá, 30 anos, uma pessoa espetacular, está voando, ele é a pessoa que manda hoje no The Players, é o diretor do torneio mesmo. Ele me fez um tour e eu gostei muito do que vi. Esse é um outro evento que a gente pode fazer. Lógico, o Masters e o The Players estão muito próximos um do outro. Então, tem que entender o que seria um evento, qual seria outro, mas o evento em si, as opções, a área de totalidade, os acessos, enfim, o The Players ali no TCP, na Soul of Rest, é outro destino com grandes possibilidades. Enfim, as portas já estão abertas. Eu, sinceramente, não consegui fazer porque, graças a Deus, também a volta da pandemia nos trouxe muito à força em todos os eventos que a gente já tinha de prateleira. então eu tive que optar por, vamos fazer o passo a passo para deixar as coisas organizadas. Ou seja, ele já respondeu a minha pergunta, Juracy, vai lá. Ah, desculpa, nem sei o que eu disse. Você está no... É, não está dando mais prazer. Perdão, perdão. Fábio, qual, na sua opinião, é o grande diferencial da FABERG, dos grupos da FABERG? Olha, eu acho que o primeiro grande diferencial é o serviço, né? Então, a gente existe, porque a gente corta caminho, a gente abre o espaço e a gente enxerga na frente, tira os problemas ou enxerga as oportunidades na qual a gente entende, desde o lado do evento até a parte do cliente, que está vivendo a experiência, qual é a melhor experiência? Qual é o melhor caminho? Qual é o... A gente tem uma ideia muito ampla e uma... Hoje são 18 anos de empresa, uma força logística e um contato com a organização e uma recorrência em eventos, pós-eventos, na qual nos dá um know-how muito grande. Então, a gente consegue entender, às vezes, a pessoa que está viajando pela primeira vez ou um filho que quer levar a mãe um pouco mais idosa ou o pai que quer ter uma experiência com o filho ou um grupo de amigos, como essa turma que está indo para Monte Carlo, a gente enxerga e constrói sob medida, no final das contas, a programação que agrada, dentro do que é possível do sob medida e nesses grandes eventos. E, lógico, com anos de experiência, são 18 anos só fazendo isso, o relacionamento que a gente tem, os contatos que a gente tem, uns acessos especiais, um encontro com o jogador, uma hospitalidade. Por exemplo, a gente é a agência oficial de Roland Garros. Roland Garros é um dos eventos favoritos dos brasileiros. Hoje, a única agência oficial de Roland Garros no Brasil aprovada pela organização que é a Federação Francesa de Tênis e apta a vender ingressos e a experiência, a única na América do Sul é a Faberg. Ou seja, isso é um cartão de visita. Isso a gente tem em outros eventos também, o Rio Open, que hoje virou uma grande febre no Brasil, o Labor Cup, que é o evento onde o Federer é o dono e ele, que o Roger Federer dá o seu aval para que a gente seja a única agência oficial. Então, isso vem de anos de trabalho, é uma proximidade muito grande com o cliente e com a organização. Fora que a gente explora o destino, o melhor hotel, mais perto, os acessos, enfim. Eu acho que, resumidamente, é o que a gente enxerga na frente para que o cliente não tenha que se preocupar com nada e a gente possa entregar essa experiência que é o sonho de muita gente fazer a viagem e não ter preocupação em nenhuma e a gente tira isso da frente para as pessoas só se preocuparem em escolher o evento, escolher a data, liga para a gente e a gente entrega. Boa. Fantástico. Fantástico. Parabéns. Obrigado. Para finalizar o nosso bate-papo, nos conte como foi que você começou a jogar golfe, quem te levou, como é que foi a história? Olha, até me dá uma certa nostalgia aqui, um pouco de emoção, porque eu jogo mais frequente golfe faz pouco tempo, mas eu comecei a jogar golfe quando eu fui participar de um curso, quando eu terminei minha carreira de tenista profissional e eu estava ainda decidindo o que eu ia fazer, por ter sido um top 200 da ATP, você é apto a ser sócio alumni, ele chama um alumni da ATP, só quem foi top 200 tem esse acesso e você tem vários benefícios. Aí eu fui participar de um curso que fala sobre muitas áreas do esporte, do tênis, e eu descobri nesse curso que a ATP tinha fechado uma parceria com a empresa Ping, a marca Ping famosa, a marca de equipamentos e eles estavam com uma promoção falando, olha, os sócios da ATP que quiserem jogar, comprar uma taqueira Ping, eu nem jogava golfe, eu tenho 70% de desconto, assim, foi assim, acho que eu comprei uma taqueira completa por 500 dólares na época, o que, sabe, e todo jogador de tênis, falava muito que ia para o golfe, não sei se vocês sabem, mas muitos tenistas vão para o golfe, o Nadal é semiprofissional de golfe, os brasileiros, Cássio Mota joga scratch, Andressa joga muito golfe, Jaime Onsin joga golfe, Merigene joga golfe, a turma toda gosta de golfe, então eu falei, hum, será que isso aqui é para mim? Eu falei, vou comprar essa taqueira, e foi quando também estava se começando aquele driving range que tem, da Federação Paulista, ali do lado do aeroporto, e naquela época eu tinha tempo, fui aprender, fazer umas aulas e estava gostando bastante, mas acabou que fui fazendo minhas coisas, não engajei, não tinha um campo para jogar, hoje tem mais abertura, mais possibilidades, aí jogava com um amigo aqui, um amigo lá, era mais jovem, tinha um pouco mais de flexibilidade, mas o que aconteceu, eu comprei, aí depois troquei minha taqueira, a Ping continua, parceira da TV, eu falei, atualizei, mas aí comecei a conhecer pessoas, aí fui para o Vila da Mata, fiz muitos amigos lá, me animei, joguei, fiz aulas lá com o Peba, que me ensinou muitas coisas legais, aí comecei a fazer aula com o André Connolly, que é um excelente treinador, top de linha aqui, enfim, e comecei a me encantar, e foi assim, e agora na pandemia deu mais tempo, obrigatoriamente tinha tempo livre, eu acho que melhorei bastante, e agora ninguém me segura, ninguém me segura. Boa, sensacional, muito bom mesmo. Pode perguntar a gente, Capio, não, que não dá na falta, não é? Pode? Não, pode perguntar, não, é só consultar, não tem muito segredo. Hein, Pabllo, dizem que para mulher não deu segredo. Eu fiquei seis anos parado, mas era 19, até seis meses atrás. Agora, eu acho que eu vou voltar melhor. Joga bem aí, Pabllo, olha lá. Nada mal, né? Eu acho que eu vou voltar melhor, viu? Porque eu parei de jogar, mas mentalmente, eu não parei, eu fiquei jogando com a minha cabeça, olhando vídeos, fazendo aulas, com a minha cabeça, falando, tenho que melhorar isso. Aí, quando eu voltei minhas aulas agora, agora que eu estou podendo jogar de novo, eu falei, vamos usar esse tempo para voltar como se fosse uma folha de papel em branco, falei isso para o André. arruma tudo, tira dos meus vícios, aí algumas coisas já estão clicando. O Pabllo, o Rafael Fugante, lá do Vila da Mata, está dizendo que você é o melhor baterista do mundo do golfe brasileiro. Tocar bateria também é. Boa, Rafael, obrigado. Eu tenho uma banda de rock, adoro tocar bateria. Eu tenho hoje duas grandes paixões, o golfe e tocar bateria. a gente tem uma banda chamada Banda Infinito. Enfim, eu acho que nossas paixões a gente tem que viver, obviamente viajar. O meu trabalho é uma grande paixão também, tênis continua sendo uma grande paixão na minha vida, mas minhas novas paixões, tocar bateria. E aqui eu tive a chance também de montar um estúdio em casa, que tem um espaço muito legal. Então, estou conseguindo tocar um pouco mais e jogar golfe. Então, é verdade, eu toco bateria, mas aí o melhor baterista veio por conta dele. Depois vocês conferem, prefiram. O Fábio, Fábio, o Kiki também toca, tem uma banda, o Kirmair, também tem uma banda. O Kirmair é super amigo. A gente tocou junto há uma semana e meia atrás, teve um encontro de ex-tenistas, a gente montou uma banda lá de última hora. O Kirmair é músico por todos os lados, talentosíssimo. Ele toca baixo, toca guitarra, toca bateria e canta. Ou seja, o Kirmair fora o que ele jogava de tênis, o talento dele no tênis. Ele é uma pessoa espetacular, um grande amigo. E a gente esteve junto, coincidentemente, nesse dia eu toquei bateria, ele tocou baixo e cantou. Então, para mim, está bom. Se me tirarem da bateria, eu também não sei para onde eu vou. Eu vi, eu vi nas redes sociais dele. Ele já esteve conosco aqui no Talk Golf Show também, já deu uma entrevista para a gente. Boa, legal. Não, eu vi, eu vi, eu acompanhei. O que é nota mil? Vocês, obrigado por trazer tenistas aqui para o radar do Talk Golf Show. Boa. Muito honrado com isso. Todo bom tenista é bom golfista. Vamos lá, né, Ricadinho? Eu ainda não cheguei nesse bom, mas eu prometo e estou muito empenhado a seguir. Boa, boa. vamos para o nosso próximo quadro, então, que foi, a entrevista foi sensacional, hein? Vamos para o destino golf que já chegou. Vamos lá. Obrigado. E o Fábio trouxe para a gente a Escócia e ele escolheu um campão de golfe. Bom, vamos começar aqui, né? A gente estava, a semana passada, com o presidente da Federação Paulista de Golf, o Ademir Mazon, e ele apresentou o Ibro Bávaro Golf Club, que fica na República Dominicana, lá em Punta Cana. Então, nós saímos de lá, né, Ricadinho? Saímos de lá, pegamos um correndo para encontrar o Fábio, lá em Glasgow, porque ele quer jogar lá no Royal Tron Golf Club, mas que beleza. E, ó, o Major, o Major mais antigo do mundo, que começou em 1860, o The Open Championship, vai ser jogado nesse campo no ano que vem, em 2024. Então, o Fábio já vai preparar aí um grupo para levar o pessoal para ir jogar de quilte, né, o Fábio? Conta lá. Ai, ai, muito bom. Nós vamos falar um pouquinho do Royal Tron Golf Club. O Ricardo, ele foi fundado em 1878. Eu não coloquei aqui, mas tem uma particularidade. Essa nomenclatura Royal, são poucos os campos do Reino Unido que tem, tá bom? Só os principais. o Tron Golf Club recebeu essa honraria em 100 anos depois, em 1978. Logo depois de um grande torneio que teve lá, que nós vamos falar um pouquinho no próximo quadro aqui, tá? Bom, então vamos lá. Ele fica ao sul de Glasgow, como vocês estão vendo aí, no estuário de Clyde. O Clyde é o rio que corta a cidade de Glasgow, tá? Para vocês saberem. E aí desemboca, e nessa faixa daí eles chamam de estuário do Clyde. E o campo foi inaugurado em 1878, mas ele foi acabado mesmo em 1888, quando fizeram 18 buracos. E quem concluiu ele foi o Willi Fern, que a gente já falou aqui, né? O Graça e Juracy, Ricardinho, né? Isso mesmo. Ele foi campeão do Open Championship de 1882, tá? Bom, não é só esse campo, o clube tem 45 buracos, é grande pra caramba, e é um dos melhores do mundo. Vamos falar um pouquinho do campo. O campo, pessoal, é difícil. Ah, vá, né? Vai falar que campo na Escócia é fácil. Não, mas esse em particular é difícil, é considerado um campo não muito longo, ele tem 6.651 jardas e é par 71. Mas dizem que ele, a segunda volta dele é amplamente aceita como a mais exigente de qualquer campo na rota do The Open. Olha, e olha que tem campo bom, como o próprio St. Andrews e o Sandwich, né? Santa Ana, tem um monte, né? De campo bacana, né? E esse é um dos mais difíceis que tem do circuito do The Open. Tem dois buracos em particular. Esse que está na foto aqui é o buraco 8. Ele é um par 3 curtinho, tem 123 jardas. E ele é mundialmente conhecido como The Postage Stamp. Ele, no entorno dele, Ricardo, tem cinco bancas, mas tem duas, uma que fica na frente e uma que fica aqui do lado, que são terríveis para sair. o ano retrasado, o Rory caiu nela. Essa banca se chama Coffin, The Coffin. E ele só demorou cinco tacadas para sair da banca, Ricardo. Presta atenção. Não foi um caixão, né? Imagina mais mostrando que faz. O número um do mundo até pouco tempo atrás demorou cinco tacadas para sair do bendito do buraco. A gente já declara em jogável, põe a bola em cima, paga três, três estruques logo. E vamos continuar o jogo, senão você acaba com o jogo. E o outro buraco que é icônico é o buraco seis, que é um par cinco, tem 601 jardas e é, de longe, o par cinco mais desafiador do golfe escocês, hein? Olha lá. Esse campo aqui, em 2016, o Carlos Gasparian, que já esteve aqui com a gente, né? Graças, Juracir, Ricardinho. Ele foi árbitro nesse campo aqui. E nesse ano, teve aquela grande disputa entre o Phil Mickelson e o Henrik Stenson, que foi chamada a grande corrida, que levou os dois a um grande duelo, tá? Só comparada com o duelo do Sol de 1977 entre o Tom Watson e o Jack Nicholos. É o seguinte, nós não vamos conseguir exibir aqui, mas nos nossos descritivos, tanto o resumo de 2016 quanto o duelo do Sol no Sol de 1977. Tem links aqui, assiste aí depois do programa, que é sensacional os dois. Vocês vão ver tacada por tacada o que os jogadores estavam na sua melhor forma. Muito bacana. Muito bacana. Vale a pena mesmo. E, o Fábio, que campo que escolheu, hein? Muito legal. Eu fico pensando, né? Obviamente, não só na dificuldade do campo em si, mas o que venta e o que chove. E para os escoceses, eu escolhi a Escócia porque eu tive recentemente na Escócia. Foi uma viagem de extensão à Labour Cup que a gente fez, que foi em Londres, expedida ao Roger Federer. E quando o evento é curto, como a Labour Cup, a gente faz uma viagem de extensão. E a gente escolheu a Escócia para levar um grupo de clientes que, assim, eu fiquei encantado e a gente fez várias cidades ali, algumas cidades, a gente passava pelos campos de golfe, o destino não era para se jogar golfe, mas a gente conheceu vários campos, inclusive o Glen Eagles, não sei se alguém aqui já esteve lá, assim, com três campos fantásticos, assim, um negócio de louco. Mas o que eu fico pensando, de fato, é que a gente tem o privilégio aqui de ter sol e pouco vento no Brasil, com raras exceções. Imagina esses caras com essa dificuldade, com aquele vento, o garoa, porque ali, quando chove lá, tudo acontece, nada para, porque senão ninguém faz nada. Imagina as dificuldades que eles têm. Vou te contar, o duelo no sol, um dia antes, que foi no sábado, o vento chegou a quase 100 por hora e toda a estrutura do evento saiu voando, cara, saiu voando, assim, saiu voando. no vídeo aqui embaixo, mostra isso. Aí, no dia seguinte, o céu azul, 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 o sol louco e o Nicholas com o Tom Watson fizeram um show. Eles acabaram com o campo, foi uma atacada melhor que a outra. Esse torneio ficou marcado também pelo discurso do Nicholas quando terminou o jogo. O Nicholas falou que ele jogou o máximo que ele pôde jogar, mas não foi o suficiente para ganhar do Tom Watson. é um discurso famoso que todo mundo conhece, tá? Bem bacana. Olha a história, acho que acabando aqui eu já vou direto para esse link, porque eu não conhecia essa história. Vai lá que é bem legal. O Nicholas falou, eu joguei o meu melhor, joguei como poucas vezes eu consigo jogar, mas não foi o suficiente, você foi o melhor, meus parabéns, foi bem bacana, bem bacana. Muito bem, então, vamos lá agora para o nosso próximo slide aqui, já falamos do campo sensacional, muito bom mesmo o Royal Tron. Vamos, então, mostrar Glasgow, né? Glasgow também é outra cidade sensacional. E vou aproveitar e já apresentar os passeios, tá? Glasgow é a terceira maior cidade do Reino Unido, é a maior da Escócia, ela é linda, entre o século XVIII e o século XX ela cresceu demais, muito em função do tabaco que vinha da América e da construção naval, tá? Hoje, ela tem, é sede da Scottish Opera, do Scottish Ballet, olha lá, ô Juraci, você tem que assistir, tem link aqui embaixo também do Scottish Ballet, assiste lá porque você vai gostar demais, é muito legal. O National Theatre of Scotland também é em Glasgow, tem vários museus, a maioria é de graça, como o Kelvin Grove Art Gallery and Museum, o Museu de Transportes, o Museu da Gaita de Poles, que a gente adora aqui, né? Somente eu, e a coleção privada do Bull Hell Collection. Ó, o Bull Hell era um cara apaixonado por coleção e eu também sou, mas no caso dele ele tinha mais dinheiro e podia comprar obras de arte, né? Que é tão, tão grande a coleção dele que a rainha Elizabeth, quando ela era viva, ia visitar com frequência. Você vê como é importante esse museu, essa coleção. E que cultura de golfe que eles têm lá, impressionante. Que cultura. É assim, é a casa do golfe, né? O golfe nasceu na Escócia, né? Bom, então é isso daí, já falamos bastante de Glasgow, tem um monte de link aqui, um monte de vídeo, assiste lá que vocês vão gostar bastante, tá? Uma cidade muito bonita, o lado é muito afeto. Vamos falar de quatro pubs aqui, já que a gente está falando, os escoceses adoram cerveja e whisky, não é isso, Ricardinho? E outras bebidas também. Opa! Esses quatro aqui, tem que conhecer o The Belly Pub, o The Gate, o Banana Moon, e o Banana Moon é novinho, tá? Muito bacana. Dizem que você, parece que você não está em Glasgow, parece que você está em Berlim, bem bacana. E o The Lauriston, que é esse último aqui que está em foto. Vão lá, tem um monte de whisky, tem mais de 160 marcas lá para você experimentar, ou seja, vai de Uber porque você vai sair de lá bem altinho, né, o Ricardinho? Com certeza, Badona. E o whisky lá, eles tampam com rolha, tá? É, exato. É como se fosse a nossa pinga aqui. Não, e você viu, agora eles estão misturando, né, eles fazem whisky com mel, com laranja, né, bem interessante, né, tem cada, é gostoso, viu, um melhor que o outro. Muito bem, para finalizar o destino golfe, aonde jogar golfe em Glasgow? Tem um monte de campo, Jesus, a gente escolheu 10 aqui, tá? Vamos começar com o Turnberry, o Prestwick, o Prestwick ou o Grassis? É aquele campo que o Woldyton Mordes acidentalmente descobriu que areia gosta, que grama gosta de areia, tá? Foi esse campo aqui, é, nesse campo aí, no buraco 10 do Prestwick, né, o Woldyton Mordes descobriu isso aí. Western Gales, o Donald, que é muito bom, o Blaise Golgueiros, é muito bom, esse outro Prestwick também, que é o St. Nicholas, é bem legal, Kirmak Noc, que o, o, o nosso querido, Sábio, acabou de recomendar aí, tem três campos de golfe lá, o Irvine, o West Kilbridge, e o Rowan Castle Golf Curse. Tá ali, anota aí, vá lá jogar golfe, você pôr na escola, você tem que conhecer esses campos, principalmente o número 2, Prestwick, que é um campão de golfe, que vale a pena conhecer, beleza? E assim, nós terminamos o Destino Golf de hoje, com, correndo de tudo aqui, e vamos agradecer ao querido Fábio, já desejando para ele a saudação final, Fábio, querido, diga lá. Eu que, eu que agradeço, né, me sinto privilegiado de estar em, em volta de grandes experts desse esporte, até, bastante novo para mim, né, então, nem sei se merecia tanto aí, essa entrevista, mas já que, já que chegamos aqui, né, vamos participar, parabéns pelo programa, né, muito, muito bacana, muita informação, muito conteúdo, né, convidados, né, apresentadores, tudo muito bacana, eu sou um iniciante aqui no golfe, mas eu estou muito, muito motivado, animado, em todos os sentidos, esporte muito apaixonante, e que espero que faça parte da minha vida, e que eu faça ainda muitos amigos, nessa jornada. Sensacional. Muito obrigado. Imagina o que que é isso. Então é isso aí, pessoal, a gente vai agora para o nosso próximo quadro, que é o quadro do ilustre patrocinador, hein, o Ricardinho Juraci, e na sequência, mais Talk Golf Show, não vai sair daí não, é rapidinho, a gente já volta. Um grande abraço, Fábio, tudo de boa aí, obrigado pela entrevista. Obrigada, Fábio. Obrigado, Fábio, querido, foi sensacional mesmo. Graças a todos. Graças, dá uma olhada no campo, fica legal, né? Tá. Comendo o desenvolvimento, fica legal, a experiência, a vida, a vida, a vida, a vida, Olha esse marzinho, tá ficando chique, show de bola. Muito bom. Que movimentação de terra, eles estão fazendo lá, Tá. Você vê a cidade já lá no... E a cidade lá no fundo, graças a dar uma olhada, você viu? E a cidade lá no fundo, graças a dar uma olhada, você viu? Bonito buraco nome, hein? Só falta grama agora do Grimm, né? Você viu? Sim. Muito legal. Muito mesmo. Muito bom, muito bom. Então vamos, vamos para o nosso próximo... Ah, não, vamos falar um pouquinho do chat, né? o Gracie Ricardinho Juracy. Conta aí. José Cabrantes mandando joinha para nós. Flávio Jamal mandando, dizendo que está assistindo lá na Auto Artes com o Júlio. Júlio mandando beijo e parabéns. Júlio, eu quero desconto a hora que eu encosto o carro lá na garagem, tá? Desconto. O Henrique Medeiros mandando um abraço aqui do outro lado do oceano, está em Portugal, Henrique. Ah, mas que legal, hein? Sérgio Mota mandando boa noite. Boa, Sérgio! Jumar Charão mandando amigo já em casa depois de 14 dias hospitalizado. Aqui estou firme e vibrando com o nosso belo programa. O que aconteceu com o Charão? Charão, como sempre, foi ver o negócio de coração e aí deixaram ele lá no hospital. Ficou 14 dias internado, você acredita? Dois dos programas, a semana passada e a outra semana, ele assistiu do hospital. Desejamos, né? Uma ótima recuperação e que não precisa mais voltar. Isso aí. Vamos lá. Diego Alves Ferreira, desejando boa noite, pessoal. Bom programa a todos. O ano começou na primeira etapa do Terras do Golpe. Já garantiu o terceiro lugar, que vem os outros. Terras do Golpe é grande, né? É isso. Boa, Diego. Sensacional. Nerlis Armiani mandando boa noite para todos nós. Nelson Moreira mandando mais uma vez o turismo junto com o esporte e vice-versa. É isso aí. O Nelson também é do ramo, viu, Ricardinho? O Nelson também é do ramo. O turismo é... Aí o Rafael tinha mandado... O Rafael Fugante tinha mandado... Fala, galera. Daí ele falou lá o comentário que eu falei para o Fábio, né? Seja um ótimo baterista. O Rafael riu do comentário. Aí o Sérgio Mota falou que o jato nós já temos disponível. É o nosso parceiro do Sierra Mike. É a empresa do Sérgio Mota. É o nosso parceiro. É isso aí. Que beleza. Sierra Mike. Que beleza. Que braço, Sérgio. É isso que temos, por enquanto, no chat. Beleza. Então vamos para o nosso próximo quadro, que é o Golf News. Vamos lá. E no Golf News, nós temos aqui... O que a gente não conseguiu falar direito a semana passada, né? O Graça e Juraci, que a minha internet me deixou na mão, né? E o coitado do Ademir ficou um minutinho esperando a gente voltar. Mas vamos lá. O torneio internacional... Olha lá o cheque que eles ganharam. Limpo, limpo, limpo para o clube. R$ 160 mil. Parabéns para o pessoal de Santa Cruz. E olha o time feminino que jogou muito legal. Fiquei muito contente de ver que as damas também jogam esse torneio do torneio internacional. lá na cidade de Santa Cruz do Sul. E a gente trouxe um pouquinho da festa. Vamos ver a festa, como é que estava lá no Santa Cruz? Vamos ver um pouquinho. Este público, essa frequência e essa vibe tem muito caminhão. Olha quanta gente, pessoal. Meu Deus, né? Nossa, que festa linda. Sensacional. O jogador torneio com a Silvia, ela foi, ela estava contando. Nossa, ela falou que não tem como perder o próximo ano. É muito bom. É muito bom mesmo. Olha o elogio. Organização, a festa, o torneio, né? Mesmo com bastante gente, né? Que eles tiveram superlotação lá. Vale a pena mesmo. Foi um baita de um torneio. Parabéns para eles lá. Você nem sente a demora, porque parece que são seis pessoas por buraco. Mas é tanta coisa que tem nos Tis. Exato. E de coisa que nem sente que está demorando, sabe? Dizem que é muito legal, que vale a pena. E olha que estava falando. Todos os Tis têm um stand, né? Com bebida, com degustação. Bem legal. Muito bom. Muito bom. Fantástico. Bom, vamos lá. Saindo do Rio Grande do Sul, vamos para o Paraná. Nós tivemos, nesse fim de semana, o quarto torneio aberto de golfe da cidade de São José dos Pinhais. A Taça Miriam Pelizzare, tá? Esse torneio é um evento oficial da cidade. A cidade de São José dos Pinhais fez 333 anos. É ano que não acaba mais. E o grande campeão profissional, que teve torneio de profissional e amadores, foi o meu querido Lourenço de la Rua, que é primo do Pablo, lá da TG, viu, o Gracie? Sim. E ele é do Itapé Vagofi Clube. Parabéns, o Lourenço está aí na foto de vermelho. E o campeão excrete foi o Felipe Pacheco, tá? Dos amadores. Parabéns para eles lá. Um grande abraço, meu querido Lourenço. Joga muito, Lourenço, viu? Parabéns. Já já vi que ele jogou umas vezes. Sensacional. Sai debaixo de árvore com o drive e põe no green. Brincadeira. Muito bom. E assim terminamos o Golf News. Vamos rapidinho para o nosso próximo quadro, que é o quadro da Gracie, o Golf Feminino. Vamos lá. Vamos falar... Vamos começar falando da Taça Baton, é isso? Isso. Tive a oportunidade de presenciar, de jogar. Não tive a felicidade de levar o tropéu, mas foi muito legal. A Taça aconteceu agora dia 17 de março, sexta passada. E foi um evento cheio de brindes. Padula, mas tanta coisa que eu quero ver como que eu vou levar embora. A Estela de Rádio Caritão de Itu caprichou, mas tudo que vocês imaginarem, assim, para mulheres, o batom, né, que até titula o nome da Taça para todas as mulheres e cuidados para o feminino, sabe? Muita, muita, muita coisa. Muito legal mesmo. Bom, vou falar das campeãs do turno. Na categoria Scratch, a campeã foi Estela Basílio, do São Fernando. A primeira colocada de handicap 0x20 foi a Lídia Tsuru, do Bastos Golf Club. Grande Lídia. Beijo, Lídia. A Lídia foi, aproveitou, viu, o Gracie, está na praia. Está lá em 1903, lá. Está comemorando? Está comemorando lá. Muito bom. Muito legal. E a campeã do handicap 21 a 30 foi a Denise Pericê, do Aquativa Golfo e Sorte, que sempre está aqui na nossa audiência. Sim. Ou já não está, mas foi campeã. A primeira colocada do handicap 21 a 30 foi a Bida Maria Muracan, que é do Clube de Campo São Paulo. Boa. Então, aqui estão as premiadas, né, de cima até embaixo, todas as meninas na foto aqui. E o troféu também, todo feito à mão, vai, Estela Bihar, tudo, olha, sério, não parece que é um saco da Estela, mas sabe, lindo, as camisetas lindas, perfeito, tudo maravilhoso. Parabéns, Estela. E que venha o ano que vem, porque, olha, tenho certeza que todas as mulheres vão querer participar novamente, vai ser disputadíssimo. Boa. E temos o terceiro, tivemos o terceiro aberto do Anexo Golfo, que foi em Avaré, foi agora neste final de semana, sábado e domingo, e graças, estava lá, estou arroz e torneio, Estou em São Paulo, estou em São Paulo. Estava lá também, e dessa vez, no quebrei meu jejum, consegui ganhar um troféu na minha categoria. Sensacional. Estou em 16 a 21, 16 a 25, e o meu primeiro troféu grosso, pensa. Olha lá, tem, opa, jogou o fino do golfe. Vou falar um pouquinho do campo lá, e vou falar das duas campeãs. O campo de Avaré, Padula, me surpreendeu, um campo lindo entre as, meu Deus, as represas, então, um campo com muita água, mais chafarizes, um gringo muito bem cuidado, o campo todo cuidado, sabe? O pessoal faz uma festa muito boa lá no sábado, sabe? Sertanejo, todo mundo cantando, junto, sabe? Eu achei incrível a festa do pessoal, porque você pensa, ah, torneio do interior, né? De certa forma, a gente é acostumado com os torneios maiores e tal, mas, olha, não deixou nada a desejar, foi incrível, assim. Tem que dar parabéns aos organizadores, também a Andréia Capitã, que não me deu esforços para reunir as meninas e recepcionar super bem. Então, vamos às capitãs. Às campeãs. Isso, às campeãs, perdão. A campeã Scratch foi a Maria Aparecida da Silveira. A Cidinha, muito bom. Cidinha do Bauru Golf Club, e a Cidinha agora é bicampeã, que ganhou o ano passado também, né? Você viu, ó, ela é sete vezes campeã lá no campo dela, né? No Bauru Golf Club. Consecutivos, hein? Eu fiquei impressionada com a Cidinha, não conhecia ela pessoalmente, né? Eu não sou da categoria dela, mas as outras meninas, né? A gente sempre fica conversando. Falaram que é impressionante, sim. O jogo dela é lindíssimo e realmente, sabe, tem muito talento. Sem dizer que é muito concentrada e tal. Enfim, Cidinha tá de parabéns. E eu já joguei com ela, é muito bom jogar com a Cidinha. Ah, que legal. Ela incentiva você. É dez, Cidinha. É dez, é dez. Muito bom. E da categoria express também, quem levou ali com o placar Gross, foi a Silvia Campos no segundo lugar. Do Terra Selvagem. Olha lá, Mato Grosso mandando bem. Isso aí. E aí, na categoria de net, né? Do índex até 16, foi a Andréia Ozzy, que é do Abaré, que eu até comentei agora que é a capitã lá, que recebeu tudo muito bem. Vamos à minha categoria, 16,1 a 25,7. A Grosso, como eu já falei, eu ganhei, né? Do Terra Selvagem Golfo Clube. Muito bom. E a net, quem venceu, foi a Patrícia Vieira de Araújo, que é do Clube de Campos São Paulo, a mais conhecida como Tissa, muito querida também. Muito. Foi uma união, assim, eu gostei, não sei, que eu fiquei, sabe quando você vem em um torneio super, assim, com o Jaco de Calde, sabe? Acho que teve aquela união gostosa das meninas, estava ali também, a Melissa do Clube de Campos São Paulo, ali que é do Campinas. Enfim, foi muito legal, sabe? Então, parabéns ao Nexo pelo grande evento e parabéns às meninas campeãs. Boa. Vamos lá. Sensacional. Vamos falar agora um pouquinho do Ladies European Tour. A Pauline Rossin, é bochard, venceu o Aranco Team Series. É, Roussan. Roussan, Patrícia. Desculpa. Aos dois anos, a empresa é mais uma vez a campeã do Ladies European Tour. Que ela já venceu a outra vez, não foi ano passado, faz acho que dois anos atrás, né? Bom, enfim, é a frente de Lydia Kohl. Líder no início da última volta. E a jovem francesa não facilitou ao assinar o melhor cartão da semana. Ela jogou meia a quatro, menos dois. Nossa senhora, voou. Jogou muito. É, essa é a segunda vitória do Ladies European, como eu tinha falado. Foi uma final incrível para a etapa do Aranco Team Series. Na liderança, no início da última volta, a Pauline carregou as cores francesas, linha alta, nessa última volta. Co-líder, com a Nicole Garcia e a Daniele Kahn, que estava com um menos sete. E ela mostrou todo o seu talento na última volta. Inclusive, a gente vai até mostrar um pouquinho da última volta, né, Fadula? Vamos falar da premiação dela primeiro? Com a vitória, a francesa levou para casa 500 mil dólares. Meu Deus. Então, já ganhou um milhão, né, em torno dos últimos dólares. Verdade. Bom, e foi no Laguna Netno, que fica também em Singapura, né? Isso. O campão de golpe deve ser. Vamos ver um pouquinho dela aqui? Isso, um pouquinho dos últimos buracos. Acho que a gente tem, né? 16, 17 e 18. Vamos lá. Par 3. Par 3. Ela estava com menos 15. Sim. Ela só vai empurrar. É, só empurrar. Para ela, o 15 já estava bom. Sim, sim. Par 4. O que você disse na sua peça? 3, 3. Boa. Vamos lá no 18. 4 tão levinho. Nossa. É. Mas percebeu que ela foi conservadora, né? Não quis exagerar, né? Com certeza. Colocou no green, empurrou e agora para fechar com o par. Vamos ver. Mas está longe, olha. Ela precisa do par. left to right. Tanto que é a hora da comemoração dela. Nossa, é meio difícil. Eu já estou do par. Beijou o namorado, que é o cad dela, né? Tudo bem. A Lídia foi cumprimentar ela e dar champanhe, mas que beleza. Muito bom. Meu, 22 anos a moça tem, é novinha de tudo, hein? Muito nova. Nós vamos ouvir ainda muito falar dela aqui, né? Verdade. Muito legal. Bom, assim termina o quadro golfe feminino. Voltamos na próxima semana com mais coisas do mundo do golfe, certo, Padua? Certo. Vamos para o nosso próximo quadro, que é a história do golfe. E na história do golfe dessa semana, nós vamos trazer o John Henry Taylor, foi bicampeão dessa vez em San Andrés. Jogou o fim do golfe, davam já os outros dois membros do Triunvirato, o Harry Vardon e o James Bride. Eles estavam jogando, mas eles não foram tão bem. E o nosso querido John Henry Taylor, que ficou conhecido como Esquentadinho, mas jogava muito golfe, tá? Passou super bem o jogo todo, principalmente no buraco 17, que é o famoso The Road, The Road, que é um buraco que acompanha a estrada, sabe? Que vai para a sede do San Andrés, tá bom? O The Open de 1895 foi o 35º campeonato aberto. Foi realizado nos dias 12 e 13 de junho, no Old Curse em San Andrés, que fica em Fife, na Escócia. O Taylor ganhou 30 libras e a premiação total foram 90 libras. E estavam em campo 73 jogadores. Daqui duas semanas a gente volta com mais do The Open Championship e acabamos a nossa história do golfe. Vamos passar rapidinho aqui, já encerrando o talco do show para a Graça, querida. Sua saudação final, diga lá. Deixa eu só falar da Cristina Silvia, que disse que chegou tarde hoje. Chegou mesmo, dona Cristina. Faltou você na Taça Batão, hein? A Cris que é lá da Água Ativa também. Verdade. No Paraná. É isso, pessoal. Boa noite. Padula, Ricardinho, Juracy. E obrigada a nossa audiência e boa noite a todos. Boa. Juracy, querida. Sua saudação final, diga lá. Boa noite a nossa audiência. Boa noite a todos vocês. Boa noite ao Fábio. Foi realmente incrível, incrível a entrevista dele. E eu vou abrir uma aspas, porque hoje é o dia internacional da síndrome de Down. Não posso deixar de falar dos nossos paragolfistas, todos pelo Brasil afora, que estão jogando golfe. Então, quero mandar um abraço para o Tomás, lá em Bagé. Quero mandar um abraço para o Juscelino em Cabriúva e para a Rosângela Rufato, no Rio de Janeiro. Então, olha, nós estamos pelo Brasil inteiro aí já, as pessoas com síndrome de Down praticando golfe. Então, felicidades a todos eles, que eles não parem de jogar o nosso golfe. E vem surpresas por aí. Temos muitas novidades no Paragolf. E boa noite a vocês todos, Padula, Grace e Ricardinho. Boa. Ricardinho, a saudação final, diga lá. É isso aí, Padula. Um programa muito bacana, rápido, bacana. O Fábio falou coisas muito legais. Destino sensacional. E vou deixar um abraço para todos aqui, inclusive para o nosso Sérgio Mota, do Serra Maia, que tivemos lá semana passada, eu e a Juracy visitando o Hangar dele, que é muito bacana. Vamos fazer um programa ao vivo, direto de lá. Temos novidades futuras aí, né? E meu amigo Jamal aí, dando parabéns para a campeã aí de Avaré, né? Gnett. Gross, querido. Ah, Gross, é verdade, Gross. É muito importante. É muito importante, é verdade. Parabéns mesmo. E não perdeu nenhuma bola na represa. Isso é bom, isso é bom. Olha aí. É isso aí. Uma ótima semana para todos. Está o Golf Show, o melhor programa de golfe do Brasil. Vamos embora, Padula? Vamos embora. Para a salvação final, você já sabe, né? Todos os vídeos que a gente recomendou aqui estão nos nossos descritivos. É muito facinho. Assiste lá, que tem coisa muito legal. Quem gosta de dança, vai lá, que o balé da Escócia é bem legal. Quem gosta de música, a cena musical de Glasgow é da hora. Quem gosta de campo de golfe, tem a lista que não pode perder. Ou seja, é um programa à parte, os nossos descritivos, tá? Nós vamos ao ar nas quatro redes sociais. No YouTube, no LinkedIn, no Facebook e no Twitter. Se está no YouTube, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. Deixa o like. Se está no Facebook, compartilhe o nosso programa nos seus grupos de golfe, que isso é muito importante. E no seu perfil também. Se está no LinkedIn, se conecte com a gente. O Graça, passamos de 1.400 pessoas já. E é sensacional. E se estiver no Twitter, siga a nossa conta, que a gente segue vocês também de volta. Um beijo no coração. Semana que vem, mais Talk Golf Show. Meus internautas queridos, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Sempre muita gente aqui com a gente. É sensacional. Graça e meu bem. Juracy, querida. Ricardinho, querido, ótimo a companhia de vocês. Fábio, nota mil. Gostamos muito da entrevista. Retorne mais vezes aqui com a gente. A casa está aberta para você, tá bom? Um beijo no coração. Semana que vem, mais Talk Golf Show. Não vai perder, não. Um melhor que o outro. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de assistir o Talk Golf Show. Um oferecimento do Porto Belo Golf Resort. O condomínio com o primeiro campo de golfe oficial iluminado do Brasil em Porto Belo, Santa Catarina. Junto às praias maravilhosas e ao lado do condomínio aeronáutico Costa Esmeralda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.